Tenho nove filhos, nenhum deles liga pra mim não. Depois que eu cortei a perna, eles mandaram eu me virar. O moleque falou assim pra mim, por que que tu não arruma uma faxina pra fazer? Eu nem vou fazer pra... Eu sempre trabalhei pra vergonha, não posso, posso trabalhar. Tô aqui porque eu quero dar um jeito que eu gosto, porque eu preciso. Essa senhora poderia ser a sua avó, a minha avó. Eu vou ser criticado por ele estar ajudando, fazendo campanha social, mas tô nem aí. Ou eu fico no conforto do meu gabinete, ou eu saio às ruas para ajudar quem precisa. Pode, cadê? É, porque aqui é o mais inscrito. O mais inscrito. É, pra ficar ali. Lá de fora, na chuva. Também não pode, a gente tem rejeito. Imagina se todo morado aqui no outro, toda vez que todo tem necessidade de hotel, que é que dia que vai fazer. Vai fazer 75 em junho. A senhora vai fazer 75 anos. e eu fiquei sabendo que a senhora, infelizmente, tem que vir fazer essa viagem todo dia pra cá pra vender suas balinhas? É. Eu vou fazer a fisioterapia e depois vim pra cá, maldiando a fralda. Eu gasto muita fralda. Fralda de quem, desculpa? Fralda. A fralda que a senhora... É, eu uso fralda. Deus tá vendo o que eles tão fazendo comigo. E agora eu fui com o feijão pra dar pra eles. Como que foi a relação com seus filhos? A senhora chegou a criar seus filhos? É, eu e minha avó. Eles têm vergonha de mim. A minha vontade já era de olhar desbarro no céu e me matar. Senhora... É... Se a senhora tá... Se a senhora chegou até aqui, é pela permissão de Deus. E... A última coisa que Deus quer é que você faça o mal contra você mesmo. Já baixa a vida não te dando aquilo que você merece. Não tome de um cálice que não é da senhora. Porque... Teve um homem que veio aqui morrer para a senhora pra que a senhora tenha vida. E vida eterna. Então... Eu acho que a gente tem que agradar esse homem, que é Jesus Cristo. É o seguinte... Eles têm vergonha de mim. Fizeram a festa de 15 anos da minha neta e nem me convidaram, nem nada. A minha neta mesmo falou na minha cara que eu não tinha pena pra ir no aniversário dela. Pois mesmo. Eu tinha 15 reais no bolso. Na minha bolsa eu tinha 15 reais. Aí uma garotinha de 7 anos falou assim... Nossa, passa uma comida pra mim. Eu deixei de comer pra pagar a comida pra garota. Porque quando a gente é do bem, a gente entrega tudo que é nosso pra ajudar as pessoas. Eu entendo que a sua mágoa de ser uma pessoa do bem e não estar recebendo aquilo que deveria. A senhora... Às vezes a igreja universal me ajuda lá com umas compras. Ela me dá umas compras. Sim. Eu vou... Vou fazer o seguinte. Eu vou montar... É porque eu não posso ser covarde e me acomodar com a atividade do município e do estado. Porque eu sei... Tudo tem carro. Mas eles não vão lá em casa me buscar pra me levar pra fazer tudo. Até as duas meninas tem carro também. É, eu não consigo... Tudo aqui pro Rio. Ninguém mora mais em cima dele. Eu não consigo entrar no coração dos seus filhos. Mas eu tenho certeza que eles vão ver esse vídeo. É... Eu não entendo como que um filho consegue largar a própria mãe da mais de idade. Eu não sei o que passa no coração dos seus filhos, na mente. Eu não sei quais são as motivações, mas... Uma coisa eu tenho certeza, né? Uma motivação vai ser justa de largar, abandonar uma mãe após ela ter perdido uma perna. Bom... É... Se coloque... Eu não sei o nome dos seus filhos, mas... Eu sei que eles estão me vendo. Se coloque... No lugar da sua mãe. Uma hora vocês vão chegar nessa idade. Uma hora vocês precisarão de outras pessoas. E você não só abandonar de forma assistencial, mas você abandonar de forma sentimental a própria mãe que te deu vida. Hoje tudo que vocês têm... Obrigado. Hoje tudo que vocês têm partiu de um início, que foi o ventre dela. Se vocês esquecerem isso, tenham certeza que Deus vai esquecer de vocês. É... Eu vou montar essa campanha social. Eu vou pegar os seus dados. E... Eu espero muito que seus filhos possam repensar. Porque se eles têm vida, eles ainda podem escolher o caminho certo. Que é o caminho do amor à mãe. Porque quando a gente esquece nossos pais, as nossas mães, Deus esquece da gente. E a pior coisa que tem é ser esquecido por Deus. E não adianta dar certo aos olhos humanos e dar errado no olhar divino. Porque a senhora, eu acho que tem vontade de reconciliar com eles, não tem? Tem... Então chega perto de mim pra brigar por me chegar. O que, senhora? Desculpa, eu não entendi. Ele vem chegar... Me voltada... Tem um até que me bateu, me soltou! Ela morava comigo ali em cima, mas me bateu. Aí a minha filha levou ele pra casa dela pra morar com ela. Eles chegavam a Tia Diriti? Assim, tem um que chega, de 40 e poucos anos. É, eu não consigo entender, compreender e aceitar com normalidade isso. Ele sabe da minha vida todinha, que ele assistiu a minha vida todinha. Ele que me ajuda, ele me leva pro médico de ônibus e tais. Ele que me traz aqui, cara, porque eu não consigo viver sozinho com essa cadeira quebrada. Espero muito ser instrumento de Deus para que as dores da sua vida sejam amenizadas. E eu tenho certeza que eu vou ser uma formiga diante de milhares de pessoas que poderão te ajudar a partir desse vídeo. Eu tenho fé e ponho muita esperança que a gente vai mudar a sua vida. A gente não vai deixar que a sua fase mais sensível da sua vida, a senhora, esteja abandonada. Existem muitas pessoas que não esqueceram o amor, não esqueceram a caridade, não esqueceram a humanidade. A senhora está pensando que eu queria ficar aqui, eu queria ficar na minha casa e descansar. A senhora está nessa fase. A senhora está na fase de descansar. A senhora trabalhou a vida toda. Criou seus filhos, dez filhos. Um veio a falecer, porque eu fiquei sabendo. Não chora mais nada. O olho da senhora é muito bonito. Nós, juntos, podemos diminuir a dor dessa senhora. Eu peço, por favor, ajude na campanha social que estamos montando para ela. Vamos dar um pouco de alegria no final da vida dessa senhora. Vamos lá.